9 mitos e verdades sobre chá diurético. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Maicon, vou falar agora pra você tudo que você precisa saber. 9 verdades e mitos sobre diurético. Sem enrolação, bora pro vídeo. Curta, compartilha o seu joinha, é muito importante. Se inscreva no canal. Todos os chás são ligeiramente diuréticos, uma vez que aumentam a ingestão de água e consequentemente ajudam o corpo a liberar toxinas pela urina. No entanto, alguns tipos têm uma ação mais poderosa capaz de desinchar o corpo rapidamente. Entre eles estão o chá verde, chá de hibisco e de cavalinha. Para elucidar os principais dúvidas a respeito dessa bebida, você vai saber tudo o que a farmacêutica Kikas Chamas e a nutricionista Laura de Souza falaram pra você neste vídeo. Os chás diuréticos são aliás do emagrecimento? Sim ou não? Verdade? Porém, não espere resultados milagrosos. Para emagrecer, além de consumir o chá, é preciso reduzir e seguir uma dieta balanceada. É uma rotina de exercício e também é muito importante. O chá quente ajuda o emagrecer mais rápido que o chá gelado? Sim ou não? Isso é mito. A temperatura quente serve apenas para o preparo correto das ervas. Depois disso, o chá pode ser consumido quente ou gelado em até 24 horas. Número 3. Chás emagrecedores podem substituir uma refeição? Mentira! Os chás devem ser um complemento na busca por uma vida mais saudável. Sem exagero, jamais deve substituir qualquer refeição. Olha que bacana, hein? Número 5. O consumo excessivo de chás podem fazer mal à saúde? Sim ou não? Verdade, meu ser de luz. Tudo em excesso faz mal, portanto, o chá, quando for usado corretamente em grande quantidade, pode sim provocar algumas doenças persistentes. Podem ser agravadas até. O ideal é tomar até 3 vezes ao dia, evitar o consumo durante a noite. Já a bebida costuma ter ervas termogênicas e provocam insônia. Chás podem substituir água? Sim ou não? Mentira! Beber água todos os dias é essencial. Muito bacana saber disso, hein? Grávidas não podem consumir nenhum tipo de chá. Verdade ou mito? Isso é mito. Podem consumir a depender da erva e da dosagem. É verdade que alguns tipos de chás são capazes de retardar o envelhecimento? Eu estou terrível hoje. Verdade! Chás com poder antioxidante, como o chá verde e o chá de cúrcuma e o de romã, sim, ajudam a combater o envelhecimento da pele de forma precoce. Chás aumenta a imunidade? Verdade ou mito? Isso é mito. O chás não aumenta a imunidade, mas pode aliviar os sintomas e auxiliar o controle do colesterol ruim. O chás tem prazo de validade? Sim ou não? Isso é verdade. A bebida deve ser armazenada longe da exposição do sol ou muito calor. Geralmente tem um prazo de validade de 12 meses. E aí, meu ser de luz, você gostou das dicas desse vídeo? Sim ou não? Deixe nos comentários qual é a sua opinião e qual o chá que você mais toma e mais deu resultado. Compartilha essa informação, as pessoas vão ler e com certeza a sua opinião vai ajudar os outros. Se esse vídeo fez sentido pra você, meu ser de luz, deixa aquele like pra mim, deixa aquele like maroto sim! Tomei, 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 t Darkbook, tomei, tomei e tomei se alimenta e delicada. E aí Tchau.